Agora eu não vou mais fazer seu jogo Vejo que agora está colhendo A tempestade que você plantou Desfez do meu amor por tanto tempo Abusou, abusou Mas tudo que se faz aqui se paga E o preço às vezes pode ser maior Quem abandona um grande amor acaba na pior Mil e uma vezes te avisei Pra não iludir meu coração Chega de saudade, vou partir pra outra Eu cansei de solidão Agora eu não vou mais fazer seu jogo Arrume outro pro papel de bobo É melhor viver sozinho Do que mendiga carinho Pedacinhos de amor Faz um favor e desce-me Esquece Se muda logo pro Japão Desaparece Deixa minha vida em paz Pois amor igual ao seu Ninguém merece Vê se me esquece Desaparece Pois amor igual ao seu Ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece Desaparece Mil e uma vezes te avisei Pra não iludir meu coração Chega de saudade Chega de saudade Chega de saudade Vou partir pra outra Eu cansei de solidão Agora eu não vou mais fazer seu jogo Arrume outro pro papel de bobo É melhor viver sozinho Do que mendiga carinho Pedacinhos de amor Faz um favor e desce-me Esquece Se muda logo pro Japão Desaparece Deixa minha vida em paz Pois amor igual ao seu Ninguém merece Vê se me esquece Desaparece Pois amor igual ao seu Ninguém merece Ninguém merece Eu não consigo Te esquecer Meu pensamento Só me faz sofrer A cada dia Chego a delirar Se for um sonho Me deixe acordar Parece até Ser um castigo A solidão Quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance pro meu coração Aonde estou Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Será que um dia isso vai se acabar Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Parece até Ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Oh, 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 oh Arranque de vez o disfarce e me toque Me abrace e atenda meu apelo Detona de vez esse muro Arrebente esse orgulho e quebra esse gelo Não tente enganar a si mesma Fugindo da raia, mentindo que acabou Seu rosto corado, seu jeito acanhado E seus olhos me falam de amor Se entregue pra mim Me abra seu peito, não passe vontade Me conta que tem saudade Me conta que tem saudade Se entregue pra mim Se entregue pra mim Que eu tô quase louco de tanta vontade Espanta minha saudade Espanta minha saudade Se eu te queri Se eu te queri foi sem querer Falei demais Falei demais, mas não falei De coração Todo esse tempo sem você Já fiz por merecer o seu perdão Se entregue pra mim Se entregue pra mim Me abra seu peito, não passe vontade Me conta que tem saudade Me conta que tem saudade Se entregue pra mim Que eu tô quase louco de tanta vontade Espanta minha saudade Espanta minha saudade Se eu te queri foi sem querer Falei demais, mas não falei De coração Todo esse tempo sem você Já fiz por merecer o seu perdão Se entregue pra mim Me abra seu peito, não passe vontade Me conta que tem saudade Me conta que tem saudade Se entregue pra mim Que eu tô quase louco de tanta vontade Espanta minha saudade Espanta minha saudade Espanta minha saudade Se entregue pra mim Me abra seu peito, não passe vontade Me conta que tem saudade Me conta que tem saudade Me conta que tem saudade Se entregue pra mim Que eu tô quase louco de tanta vontade Espanta minha saudade Espanta minha saudade Não tem cor, não tem cara, não tem preconceito Não tem dia, não tem hora, não vê defeito Assim é o amor, toma conta da gente Às vezes assusta, mas é tão envolvente E quando o amor entra no peito, é tarde Não tem jeito mais de se livrar É bem mais forte que a gente Por mais que se tente, não dá pra escapar É o sentimento que fascina, que atrai, que domina Cada dia a mais Deixando assim tão indefesa e com tanto desejo O que é que a gente faz? Se entrega, se entrega Afinal é uma guerra perdida, é inútil luta Se entrega, se entrega Só se encontra a felicidade quando se ama Assim é o amor E quando o amor entra no peito, é tarde Não tem jeito mais de se livrar É bem mais forte que a gente Por mais que se tente, não dá pra escapar É o sentimento que fascina, que atrai, que domina Cada dia a mais Deixando assim tão indefesa e com tanto desejo O que é que a gente faz? Se entrega, se entrega Afinal é uma guerra perdida, é inútil luta Se entrega, se entrega Afinal é uma guerra perdida, é inútil luta Só se encontra a felicidade quando se ama Assim é o amor Assim é o amor Quem é que acha que a vida é bela? Quem é que sempre tem franguinho na panela? É nóis Quem que trabalha por um salário? Quem é que pega no pesado pra carvalho? É nóis Que acorda cedo, que vai à luta Quem que carrega esse Brasil na garupa? É nóis Quem é que ajuda, que sempre apoia? Quem é caipira, quem é jeca, mas é joia? É nóis É nóis É nóis Na fita Nóis faz bonito Nóis não faz feio Nóis tem mais bala na guia Nóis sempre mostra por que é que veio É nóis É nóis É nóis É nóis Na fita Nóis faz bonito Nóis não faz feio Nóis tem mais bala na guia Nóis sempre mostra por que é que veio Quem sempre acha uma saída Quem que tem fé na senhora parecida É nóis 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 Nóis tem mais bala na guia Nóis sempre mostra por que é que veio Eu sei que você mente quando diz que não me engana Mas o que fazer se eu sou louco por você A gente fica cego, surdo, mudo quando ama Eu dou a vida, faço tudo pra não te perder Você não olha mais nos meus olhos Tá sempre evitando falar Há tempo que já não me procura Tem algo muito estranho no ar Por que você não abre o jogo Me conta o que aconteceu Tô me sentindo tão inseguro Não sei se o culpado sou eu Será que eu não soube te amar Será que acabou o seu amor Não deixe essa dúvida no olhar Me diz o que é que eu faço por favor Eu sei que você mente quando diz que não me engana Mas o que fazer se eu sou louco por você A gente fica cego, surdo, mudo quando ama Eu dou a vida, faço tudo pra não te perder Será que eu não soube te amar? Será que acabou o seu amor? Será que acabou o seu amor? Não deixe essa dúvida no olhar Me diz o que é que eu faço por favor Eu sei que você mente quando diz que não me engana Mas o que fazer se eu sou louco por você A gente fica cego, surdo, mudo quando ama Eu dou a vida, faço tudo pra não te perder Eu dou a vida, faço tudo pra não te perder Eu dou a vida, faço tudo pra não te perder Minha balada é de bota e chapéu Minha balada é de bota e chapéu Saiu de casa, já sei pra onde vou No meu carro eu saio curtindo Um som maneiro, country rock and roll É uma história cada dia Explosão de alegria Garota vem pagar pra ver Se quer saber por que Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou o cowboy solteiro na cidade Eu vou, eu vou curtindo minha liberdade Porque sou o cowboy solteiro na cidade E quando chego no roteio ou no salão Encontro a minha galera Pra dançar e cair na diversão A comitiva me espera E o grito da galera Acelera o coração Então vem comigo na palma da mão Se quer saber por que Eu tô curtindo minha liberdade Porque sou o cowboy solteiro na cidade Eu vou, eu vou curtindo minha liberdade Porque sou o cowboy solteiro na cidade Eu vou, eu vou curtindo minha liberdade Porque sou o cowboy solteiro na cidade Eu vou, eu vou curtindo minha liberdade Porque sou o cowboy solteiro na cidade Precisei te ver Não deu pra esperar Não deu pra esquecer Esse seu olhar Você me deixou Sem mais nem porquê Mas estou aqui Pra pedir pra você Me deixe te amar Não diga que não Me aceite de volta Não feche a porta do seu coração Vem tirar de mim Essa solidão Que está machucando E aos poucos matando A nossa paixão Você me deixou Sem mais nem porquê Mas estou aqui Pra pedir pra você Me deixe te amar Não diga que não Me aceite de volta Não feche a porta do seu coração Vem tirar de mim Vem tirar de mim Essa solidão Que está machucando E aos poucos matando A nossa paixão Me deixe te amar Me deixe te amar Não diga que não Me aceite de volta Não feche a porta do seu coração Vem tirar de mim Vem tirar de mim Essa solidão Que está machucando E aos poucos matando A nossa paixão A nossa paixão Tô pedindo arrego Reconheço Reconheço que perdi Tô sentindo medo Sem destino por aí Sem ela na minha estrada Tá difícil de seguir Entrei numa enrascada Tenho que levar porrada Não tem jeito de fugir Entrei numa enrascada Tenho que levar porrada Não tem jeito de fugir Meu coração perdeu a briga Não consegue mais bater Leva uma surra no peito Ele apanha pra valer Machucado Tá sangrando Já não sabe o que fazer Se continua na peia O coitado vai morrer A saudade bate forte Leva mais sorte Em noite fria Ai, ai, ai Que saudade bandida Boa de briga Ela judia Tô pedindo arrego Reconheço que perdi Tô sentindo medo Tô sentindo medo Sem destino por aí Sem ela na minha estrada Tá difícil de seguir Entrei numa enrascada Tenho que levar porrada Não tem jeito de fugir Entrei numa enrascada Tenho que levar porrada Não tem jeito de fugir Meu coração perdeu a briga Meu coração perdeu a briga Não consegue mais bater Leva uma surra no peito Ele apanha pra valer Machucado Tá sangrando Já não sabe o que fazer Se continua na peia O coitado vai morrer A saudade bate forte Leva mais sorte Em noite fria Ai, ai, ai Que saudade bandida Boa de briga Ela judia Ela judia Ela judia A saudade bate forte Leva mais sorte Em noite fria Ai, ai, ai Que saudade bandida Boa de briga Ela judia Ela judia Ela judia Ela judia Ela judia Ela judia Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar este amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita num amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Já não sei mais se é destino Paixão ou loucura Mas o meu desejo te caça a procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me ama Mentindo pra mim, disfarçando essa dor Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei Esse amor eu sei Quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim Mas fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer Música Quanto mais mulher melhor, mulher é trem bom demais Tendo mulher e dinheiro, o resto a gente corre atrás A melhor coisa do mundo é ter pra cuidar da gente Cada dia da semana uma mulher diferente Pode ser mulher paulista, carioca ou baiana Capixaba ou mineira, sergipana, lagoana Pode ser do Piauí, Pernambuco ou Ceará Todo o Rio Grande do Norte, Paraíba ou Amapá Quanto mais mulher melhor, mulher é trem bom demais Tendo mulher e dinheiro, o resto a gente corre atrás A melhor coisa do mundo é ter pra cuidar da gente Cada dia da semana uma mulher diferente Pode ser do Tocantins, do Pará ou Maranhense De Roraima, de Rondônia, a Criou, Amazonês Pode ser mulher gaúcha e também do Paraná E de Santa Catarina e vontade de casar Quanto mais mulher melhor, mulher é trem bom demais Tendo mulher e dinheiro, o resto a gente corre atrás A melhor coisa do mundo é ter pra cuidar da gente Cada dia da semana uma mulher diferente De Mato Grosso do Sul, do Distrito Federal Do Estado de Goiás, de beleza sem igual Vou dizer porque deixei, Mato Grosso pro final É que a mulher Mato Grosso e ela é muito especial Quanto mais mulher melhor, mulher é trem bom demais Tendo mulher e dinheiro, o resto a gente corre atrás A melhor coisa do mundo é ter pra cuidar da gente Cada dia da semana uma mulher diferente Quanto mais mulher melhor, mulher é trem bom demais Tendo mulher e dinheiro, o resto a gente corre atrás A melhor coisa do mundo é ter pra cuidar da gente Cada dia da semana uma mulher diferente Valeu Dei sorte no azar te encontrar com você aqui dentro Do elevador Que bom que essa coisa quebrou Que pena logo vão consertar Deixa que eu ligo na recepção Deixa que eu falo pra moça esperar Descola um trocado, ela sabe a intenção A gente precisa de um tempo a mais pra se amar Deixa que eu vou ligar Recepcionista Não chame a manutenção Preciso mais de um tempo Pinto um romance, um clima gostoso aqui dentro Quebra esse galho Espera só um momento Agradeço a você Recepcionista Eu sei que as pessoas estão reclamando aí fora Diga que podem usar o elevador de serviço Quebra esse galho Depois eu me entendo contigo A gente morou lado a lado No décimo oitavo andar Mas não se falava Apenas se olhava Com medo de chegar Que bom que isso aconteceu A pane do elevador Destino traçado Troço enguiçado Só você, o amor e eu Recepcionista Não chame a manutenção Preciso mais de um tempo Pinto um romance, um clima gostoso aqui dentro Quebra esse galho Espera só um momento Agradeço a você Recepcionista Eu sei que as pessoas estão reclamando aí fora Diga que podem usar o elevador de serviço Quebra esse galho Depois eu me entendo contigo Depois eu me entendo contigo Quebra esse galho Quebra esse galho Depois eu me entendo contigo Uh, 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 uh Na, 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 na Tem gente boa, tem Tem gente ruim também Tem gente honesta, mas também tem quem furta Companheiro é companheiro Fé da puta é fé da puta Tem patrão que é gente fina Colega que quebra galho Tem gerente que dá vale Quem dá o sangue no trabalho Mas tem puxa saco, tem sangue suda Chefe pão duro Tem colega que é dedo duro Tem gente boa, tem Tem gente ruim também Tem gente honesta, mas também tem quem furta Companheiro é companheiro Fé da puta é fé da puta Tem sogro bancando gerro Cunhado batalhador Tem sogro educando neto Tem gerro trabalhador Mas tem sogro bravo Cunhado manso Sogro empreiteiro É gerro preguiçoso Na bebedeira Tem gente boa, tem Tem gente ruim também Tem gente honesta, mas também tem quem furta Companheiro é companheiro Fé da puta é fé da puta Tem pastor Tem pastor que é correto Tem pastor que é correto O padre que diz a verdade Que Deus é o caminho Pra quem quer felicidade Mas tem padre mala, tem pastor chato Padre interesseiro Pastor querendo contar dinheiro Tem gente boa, tem Tem gente ruim também Tem gente honesta, mas também tem quem furta Companheiro é companheiro Fé da puta é fé da puta Tem mulher que é fiel Homem sincero e amigo Tem mulher que é boa esposa Tem homem que é bom marido Mas tem mulher safada Homem vagabundo Com cerimônia Casado com a santa Querendo assim vergonha Tem gente boa, tem Tem gente ruim também Tem gente honesta, mas também tem quem furta Companheiro é companheiro Fé da puta é fé da puta Tem gente boa, tem Tem gente ruim também Tem gente honesta, mas também tem quem furta Também tem quem furta Companheiro é companheiro Fé da puta é fé da puta Você diz que não presta, que eu sou safado Que só fica comigo pra aproveitar Mas não é nada disso que você me mostra Quando os olhinhos viram na hora H Você só me despreza durante o dia Judia me xinga, me manda embora Mas quando a noite chega quero meu perdão Segura minha mão de joelho e chora Eu posso ser safado, mas sou amoroso E faço do jeitinho que você adora De dia você briga e fica emburrada Mas quando a noite chega a gente se devora Mas quando a noite chega a gente se devora Se devora de tanto amor É fogo, é desejo, é fome de paixão Durante a noite inteira a gente apronta Mas quando o sol aponta vira confusão Eu posso ser safado, mas sou amoroso E faço do jeitinho que você adora De dia você briga e fica emburrada Mas quando a noite chega a gente se devora Se devora de tanto amor É fogo, é desejo, é fome de paixão Durante a noite inteira a gente apronta Mas quando o sol aponta vira confusão Você diz que não presta, que eu sou safado Que só fica comigo pra aproveitar Mas não é nada disso que você me mostra Quando os olhinhos viram na hora H Você só me despreza durante o dia De um dia me xinga e me manda embora Mas quando a noite chega quero meu perdão Segura minha mão de joelho e chora Eu posso ser safado, mas sou amoroso E faço do jeitinho que você adora De dia você briga e fica emburrada Mas quando a noite chega a gente se devora Se devora de tanto amor É fogo, é desejo, é fome de paixão Durante a noite inteira a gente apronta Mas quando o sol aponta vira confusão Eu posso ser safado, mas sou amoroso Eu posso ser safado, mas sou amoroso E faço do jeitinho que você adora De dia você briga e fica emburrada Mas quando a noite chega a gente se devora Se devora de tanto amor É fogo, é desejo, é fome de paixão Durante a noite inteira a gente apronta Mas quando o sol aponta vira confusão Eu posso ser safado, mas quando o sol aponta vira confusão Eu vou fazer um bafafá danado Se ela não voltar pra mim Tô furioso, tô muito zangado Sem ela a vida tá ruim Eu vou fazer um bafafá Se hoje ela não voltar Eu vou botar pra derreter Se ela não aparecer Faz tempo que tô procurando A dona do meu coração Que me abandonou deixando Em seu lugar a solidão A dor que eu sinto no meu peito Só ela pode aliviar Eu quero ela de qualquer jeito Sem ela eu não vou ficar Eu vou fazer um bafafá danado Se ela não voltar pra mim Tô furioso, tô muito zangado Sem ela a vida tá ruim Eu vou fazer um bafafá Se hoje ela não voltar Eu vou botar pra derreter Se ela não aparecer Faz tempo que tô procurando A dona do meu coração Que me abandonou deixando Em seu lugar a solidão A dor que eu sinto no meu coração A dor que eu sinto no meu peito Só ela pode aliviar Eu quero ela de qualquer jeito Sem ela eu não vou ficar Eu vou fazer um bafafá danado Se ela não voltar pra mim Tô furioso, tô furioso, tô muito zangado Sem ela a vida tá ruim Eu vou fazer um bafafá danado Se hoje ela não voltar Eu vou botar pra derreter Se ela não aparecer Eu vou fazer um bafafá danado Se hoje ela não voltar Eu vou botar pra derreter Se ela não aparecer Minha infância, meu Deus, que saudade Da minha cidade Que era quase sertão De quando se ouvia berrante tocando E a tropa chegando Pra festa do peão No largo da igreja Eu jogava bola O amor na viola Começava a nascer Viajando em canções E nos meus ponteados Se volto ao passado Eu não queria crescer Avenida de asfalto Que já foi boiadeira Que saudade do tempo Que me via brincar Em meio a carroças Boiada e poeira Vi abrir a porteira E o progresso chegar O asfalto chegando Eu indo embora Perdendo a história Que vi começar Tô morando fora Juntando os cobre Mas quando eu for nobre Prometo voltar Meu jeito caipira Me serviu pro futuro Hoje tô maduro E aprendendo a viver Não tenho tudo Só o suficiente E no meu presente Só falta você Eu era o gravo Você era a rosa Poesia formosa Que virou canção De olhos molhados Feliz te abraço E te tenho Que virou canção De olhos molhados Avenida de asfalto Que já foi boiadeira Que saudade do tempo Que me via brincar Em meio a carroças Boiada e poeira Vi abrir a porteira E o progresso chegar O asfalto chegando Eu indo embora Perdendo a história Que vi começar Tô morando fora Juntando os cobre Mas quando eu for nobre Prometo voltar Música Música